Um caixa eletrônico foi arrombado dentro de uma faculdade no Japiim, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, os bandidos usaram um maçarico. Todas as câmeras de segurança instaladas em volta do caixa foram levadas pelos criminosos. O CIOPS, que registrou as imagens, não divulgou para não comprometer as investigações. As aulas nesta quinta-feira foram suspensas. E mais um homem envolvido no assalto a uma agência bancária em Boa Vista do Ramos foi preso. Os detalhes com o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Amaral, o comando da Polícia Militar confirmou agora há pouco a prisão de Hélio Gomes de Souza, 48 anos. É o segundo elemento que participou do assalto à agência do Banco Bradesco em Boa Vista do Ramos, distante 271 quilômetros de Manaus. Ele foi preso em Boa Vista do Ramos. Logo após o assalto, ele fugiu para a capital do estado, deixou passar um tempo e voltou. No primeiro momento foi a pessoa mais identificada por mais de duas ou três pessoas na cidade e depois na passagem do barco no rio. Então, graças a esse brilhante trabalho com a parceria do grupamento de policiais militares local também, eles conseguiram chegar a essas duas pessoas e praticamente está desvendado o crime, a participação dos elementos que nesse primeiro momento negam. Mas todas as circunstâncias, todas as informações levantadas realmente levam a eles e principalmente a identificação do gerente do banco. O assalto à agência do Banco do Bradesco de Boa Vista do Ramos aconteceu no último dia 28 de agosto, uma quinta-feira, por volta das 12 horas e 30 minutos. Quatro homens armados invadiram a agência e levaram mais de 130 mil reais. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tadeu. Vamos falar de eleições agora com a agenda dos candidatos ao governo para esta sexta-feira. Abel Alves, do PSOL, não divulgou a agenda de campanha para esta sexta-feira. Chico Preto, do PMN, pela manhã tem reunião com os bombeiros civis em Urucará. À tarde, já aqui na capital, faz caminhada na glória. Eduardo Braga, do PMDB, na parte da manhã, concede entrevista a uma emissora de TV. À tarde, tem reunião com coordenadores de campanha. Herbert Amazonas, do PSTU, pela manhã faz panfletagem em frente aos Correios do Centro. À tarde e à noite, grava programa eleitoral. José Melo, do PROS, amanhã viaja para os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã faz bandeiraço e panfletagem na zona centro-oeste. À tarde, participa de caminhada no Alvorada. Navarro, do PCB, durante a manhã e à tarde, faz panfletagem no Parque 10. Os idosos devem surpreender nessas eleições. Apesar do voto não ser obrigatório para quem tem mais de 70 anos, 122 mil idosos que já passaram dos 70 devem ir às urnas. Eles já passaram dos 70, mas o espírito de mudança permanece vivo. Fez vontade para ver se a gente acerta algum que melhore o nosso país. Porque os que têm aparecido são todos corruptos. Porque é um direito que nos assiste mesmo, né? E faz bem para a própria nação, o Estado. Seu Gilberto não chegou aos 70, mas está quase lá. Para ele, o voto ainda é obrigatório. Mesmo assim, o sentimento é o mesmo. Eu prefiro votar porque eu quero participar da escolha de um melhor candidato. Eu ainda sou obrigado pela minha faixa etária. Mas se não fosse, votaria com certeza. Por quê? Para impor a vontade popular, para impor a minha vontade pessoal sobre meus ideais políticos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de idosos que irão até as urnas nas eleições deste ano será 15% maior do que em relação a 2010. Um número equivalente a mais de 3 milhões de eleitores. O TRE não soube informar quantos idosos votaram nas eleições de 2010. Mas para essas eleições aqui no Amazonas, o número de idosos que vão votar deve alcançar mais de 265 mil eleitores. E o motivo para esse crescimento pode estar no aumento da expectativa de vida do brasileiro. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, as pessoas têm se preocupado mais com saúde. E tem comparecido, por incrível que pareça, mesmo o voto sendo facultativo, em cada vez maior número, as urnas. Em instantes, aumenta combate a depósitos de lixo clandestinos na capital. E mais vírus chikungunya é registrado na região norte. E sistema público de saúde do Amazonas entra em alerta. E mais vírus chikungunya é registrado na região norte.